Ainda falam que a minha natureza é frágil Porra, vou te dizer Ninguém paga as minhas contas, não Não tô aqui só pra ser Desejado eu sei que sou Mas pensar ninguém pensa Minha bunda vem depois Da minha cabeça Eu não vou esperar A chuva cair no céu Faço o que devo fazer Meu prazer é intenso E faz parte de mim Não defendo de você Pra tocar é uma complicação a mais Sempre uma opinião Não é assim que se faz meu bem, não Vou te dar uma mão Eu não preciso É intenso E faz parte de mim Não defendo de você Menina certinha É o que você pensa Pra fora, cai fora Que você não me aguenta Não ando na linha Isso é pra quem tem medo Eu falo de tudo Nunca tive segredo Eu amo o que faço E faço por mim Se você não quiser Eu toco mesmo assim Eu vivo e convivo Com toda a pressão Eu pedi a pista Mas não sou opinião Eu não vou esperar A chuva cair no céu Faço o que devo fazer Eu também penso E faz parte de mim Não defendo de você Eu não vou esperar 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 Legenda Adriana Zanotto